Falhas para prevenção e tratamento de ISTs no Distrito Federal Olá, eu sou o Dr. Camisinha. Você sabia que a cada 5,46 segundos uma pessoa pega uma infecção sexualmente transmissível no Brasil? A demanda crescente de pacientes com ISTs na capital federal exige das autoridades públicas maior empenho no controle e na prevenção desses males pacientes reclamam que os exames de monitoramento de carga viral que mede a distribuição do vírus pelo corpo estão ocorrendo a cada 4 meses apesar de a recomendação ser a cada 2 meses faltam reagentes segundo os pacientes há falhas também na disponibilização de medicamentos o tratamento antirretroviral, por exemplo era distribuído para 3 meses agora está somente para 1 mês ao todo, 12 mil pessoas fazem tratamento contra o HIV no Distrito Federal em 5 anos, a Secretaria de Saúde registrou 29 mil novos casos de alguma infecção sexualmente transmissível e como que nós podemos reverter tudo isso? só existe um caminho e é a educação se você quer saber como ter uma relação sexual saudável sem medo e livre das ISTs inscreva-se no canal compartilhe assista ao próximo vídeo e não se esqueça antes do prazer use a cabeça previna-se o o o o o o Legenda Adriana Zanotto